Olá! Que bom que você veio hoje. Essa é a vídeo-aula 12, que vai tratar de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. É uma continuidade natural do assunto de funções, e nós vamos ver nesse vídeo os conceitos e as características da função. Exemplos e exercícios vão ficar para os demais vídeos. Uma função polinomial do segundo grau é assim chamada, se for da forma y é igual a ax² mais bx mais c, ou seja, é muito importante que tenha o x² para que se constitui uma função do segundo grau. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. E é interessante que nós escutamos esse nome parábola, mas nem sempre entendemos o significado do que é uma curva desse tipo. Então, a definição aparece ali embaixo. A parábola é o conjunto de pontos equidistantes de uma reta, chamada diretriz, e de um ponto, chamado foco. Certo? Eu te apresento aqui a reta e o ponto, e o conjunto de pontos desse plano, que estão à mesma distância da reta quanto do ponto, fazem parte da curva chamada parábola. Aqui tem um ponto, ó, porque está à mesma distância do ponto azul e da reta. Então, esse ponto aqui é um ponto da parábola. Aqui vai ter outro ponto. Por quê? Porque a distância desse ponto aqui até o ponto azul é duas unidades. E a distância desse ponto aqui até a reta também é duas unidades. Então, estão equidistantes do ponto azul. Então, é parábola. Então, faz parte da parábola. Do outro lado também vai ter um ponto. O que acontece do lado esquerdo vai acontecer do lado direito. Pode notar aqui duas unidades de distância do ponto azul, duas unidades de distância da reta. Aqui vai ter outro ponto, que também faz parte da parábola. O ponto aqui vai ter cinco unidades de distância da reta. E também, tem como calcular, ele mede cinco unidades de distância do ponto azul. Do outro lado, como a parábola é simétrica, também vai aparecer. A união desses infinitos pontos forma uma curva. E essa curva é chamada de parábola. Fica mais ou menos assim. Tá bom? Então, o conjunto de pontos equidistantes do ponto azul e da reta, simultaneamente, é conhecido como parábola. Dito isso, a função do segundo grau sempre gera um gráfico cuja curva é uma parábola. Ela é do tipo ax² mais bx mais c. Ou seja, ela tem três coeficientes. O a, o b e o c. Cada coeficiente imprime uma característica ao gráfico. O coeficiente a, que é o número que está junto do x², do termo ao quadrado, ele indica se a concavidade da parábola é virada para cima, quando ele é positivo, ou virado para baixo, se ele for negativo. A concavidade é a volta da parábola. Essa curva, essa parábola está virada para cima. Então, a gente diz que a concavidade é virada para cima. E essa parábola está virada para baixo. A gente diz que a concavidade é virada para baixo. Se fossemos representar o gráfico, ficaria assim. Note que eu tenho os eixos aqui e uma parábola virada para cima. Portanto, o a é um número positivo. Aqui eu tenho uma parábola virada para baixo. Então, o a é negativo. Esse é o primeiro coeficiente que nós analisamos. O b, que é o coeficiente que está junto do x, também imprime uma característica para a parábola. O b indica se a parábola está subindo ou descendo quando intercepta o eixo y, que é chamado de eixo das ordenadas. Ou seja, uma parábola tem duas pernas, dois pedaços. Um pedaço que cresce e um pedaço que decresce. Um pedaço que desce e um pedaço que sobe. Nesse caso aqui, esse pedaço vermelho está... Em todos eles, aliás, o pedaço vermelho é o que está cortando o eixo y. Esse pedaço vermelho aqui está subindo quando corta o eixo y. A referência é a seta do eixo x. Caminhando em direção a seta, eu vou subir. Então, nós dizemos que a perna da parábola que corta o eixo y é a perna que sobe. Portanto, o b é um número positivo. Se a perna que corta o eixo y for a perna que desce, sempre pegando como referência da esquerda para a direita, a que o eixo x aponta, a direção, se eu perceber que ela está descendo quando corta o eixo y, o b é um número negativo. Nesse terceiro gráfico, pode perceber que a perna da parábola que cruza o eixo y é a perna que sobe, a perna crescente. Então, o b é um número positivo. b é maior do que zero. E no último exemplo, o eixo y divide o gráfico bem ao meio. Se ele divide bem ao meio, a parábola não está nem subindo nem descendo quando corta o eixo y. Nesse caso, o b vale zero. Além do b, ainda existe o coeficiente c, que nós chamamos de termo independente, porque não tem x junto dele. Todo termo independente indica onde o gráfico corta o eixo y. Então, o c é exatamente o ponto onde corta o eixo y. Aqui é o c onde cortou o eixo y. Aqui é o c onde cortou o eixo y. Aqui é o c onde cortou o eixo y. Nesse caso, é fácil de verificar se é positivo ou negativo. Se está abaixo do eixo, para baixo do eixo x, é negativo. Se está acima do eixo x, é positivo. E aqui também está abaixo do eixo x, é negativo. Então, o c vai ter o sinal que corresponde ao lado que ele corta o eixo y. No lado positivo ou no lado negativo. Se for no lado negativo, c é negativo. Se for no lado positivo, o c é positivo. Certo. Um exemplo aqui, para ficar claro. Eu tenho dois gráficos. Eu tenho que analisar o sinal dos coeficientes, do a, do b e do c. Nesse gráfico aqui, nota que a curva, a parábola, está virada para baixo. A concavidade está virada para baixo. Então, o a é um número negativo. A perna da parábola que corta o eixo y, a perna que está cortando o eixo y, é a perna que está descendo. Portanto, o b é um número negativo. E o c é exatamente onde corta o eixo y. Como corta no lado negativo, o c é um número negativo. No exemplo do lado, a concavidade é virada para cima. Se a concavidade é virada para cima, o a é um número positivo. O b indica se a perna da parábola que está cortando o eixo y é a perna que sobe ou a perna que desce. Nesse caso, é a perna que desce. Portanto, o b é um número negativo. E o c é exatamente onde corta o eixo y. Nesse caso aqui, o c é um número positivo. Assim, eu tenho os dois exemplos cuja análise eu fiz para todos os coeficientes da função. a, b e c. Certo? Nós vamos fazer exercícios desse tipo depois. Isso vai ficar bem claro. Toda parábola, toda função, pode ou não ter raízes. Raiz é o valor de x que zera a função. Tá bom? Então, para descobrir a raiz, eu tenho que investigar quando é que a função vale zero. Ora, se a função do segundo grau vale zero, eu tenho que resolver essa equação agora através da fórmula de Bhaskara. Eu destaquei aqui a fórmula de Bhaskara. Alguns conhecem a fórmula de Bhaskara colocando dentro da raiz quadrada b² menos 4ac. Outros conhecem a fórmula de Bhaskara colocando dentro da raiz o discriminante. Calcula o discriminante fora e depois joga o número lá dentro. Independente do jeito que tu faça, tu vai descobrir, às vezes, dois resultados, às vezes, um resultado e às vezes, tu não encontra resultado algum. Isso indica a quantidade de raízes que a função vai ter. Se, por acaso, o delta, o discriminante, for um número positivo, sempre ocorrerá dois resultados diferentes. Então, nós diremos que a função tem duas raízes, porque corta em dois lugares diferentes o eixo x, indicando que há duas raízes. Às vezes, o delta vai dar zero. Ou seja, dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara, aparece o número zero. Quando isso acontece, vem duas respostas iguais na fórmula de Bhaskara. Então, nós dizemos que tem apenas uma raiz, porque ambas são a mesma. Então, não vai cruzar o eixo y, vai encostar no eixo y e depois voltar. Então, ela não cruza. Isso indica que o delta é zero. Se, por acaso, o delta for um número negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara, haverá um número negativo. Que tu sabe, desde o ensino fundamental, que não há como resolver uma raiz quadrada no conjunto dos reais quando o radicando é um número negativo. Por isso, o gráfico da função não vai cruzar o eixo x. Logo, não haverá raiz. É o jeito matemático de mostrar, dentro de um cálculo, que não tem raiz. É aparecer uma impossibilidade. Nesse caso, a impossibilidade é, dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara, aparecer um número negativo. Certo? A parábola tem um ponto extremo sempre. Às vezes, o ponto extremo é para baixo. Nesse caso aqui, a concavidade está virada para cima. O ponto extremo é esse ponto aqui embaixo. Às vezes, a parábola está virada para baixo. Então, o ponto extremo é o ponto mais alto. Daí, nós chamamos de ponto de máximo. Aqui, seria um ponto de mínimo. Esse ponto extremo é o ponto mais importante da parábola. E ele é chamado de vértice. E o vértice, sendo um ponto, tem um x e tem um y. Nós vamos agora determinar como se faz para descobrir o valor do x e o valor do y do vértice. As coordenadas do vértice, portanto, são o x e y. Como a parábola é simétrica, já tinha comentado antes, a perna que está do lado esquerdo do eixo é a mesma que está do lado direito do eixo de simetria. Ou seja, esse eixo aqui funciona como se fosse um espelho. O que acontece do lado esquerdo, acontece do lado direito. Isso é um eixo de simetria. Então, a mesma distância, o x do vértice vai ter da primeira raiz do que da segunda raiz. Se nós descobrirmos as raízes da parábola, da função do segundo grau, nós vamos descobrir o x do vértice da função. Basta fazer a média das raízes. Nesse caso, a média entre 1 e 5 é 1 mais 5 dividido por 2, cuja resposta é 3. Então, o x do vértice vai ser 3. Como é que eu descobri o x do vértice? Eu faço a média das raízes. x' mais x'' dividido por 2. O vértice é um ponto. Se eu quisesse calcular algebricamente o x do vértice nesse ponto, eu poderia colocar o x' através da fórmula de Bhaskara, colocando só o sinal de mais. Poderia colocar o x'' pegando só o sinal de menos da fórmula de Bhaskara e fazer a média, ou seja, dividindo isso por 2. Se eu somar esse x' com esse x'' eu vou estar somando mais raiz de delta com menos raiz de delta. Então, esse raiz de delta cancela com esse outro menos raiz de delta e sobra menos b sobre 2a somado com menos b sobre 2a. tudo dividido por 2. Se eu fizer essa soma, eu tenho a soma de frações com o mesmo denominador. Eu conservo o denominador e somo os numeradores. Então, menos b somado com menos b é menos 2b. Dividido por 2a, tudo dividido por 2. Vou cancelar o 2 com o 2 para facilizar meu cálculo. Fica menos b sobre a multiplicado por 1 meio. Porque dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. E, finalmente, eu descubro que eu posso determinar o x do vértice fazendo menos b sobre 2a. É a fórmula do x do vértice. Então, há como descobrir o x do vértice sem descobrir as raízes pela fórmula de Bhaskara. É um processo longo, meio chato, demorado. Basta pegar a fórmula. Menos b sobre 2a. Qual é o b? Aquele coeficiente junto do x. E quem é o a? Aquele coeficiente junto do x ao quadrado. Pegando menos b sobre o dobro do a, tu vai descobrir o x do vértice. Também existe como calcular, evidentemente, o y do vértice. O jeito que eu gosto de calcular o y do vértice é pegando o x do vértice que eu encontrei e jogando no x da função. Que é o jeito mais fácil que eu imagino calcular o y do vértice. Mas também existe uma fórmula. Eu posso descobrir o y do vértice fazendo menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, ou eu jogo o x na função e descubro o y, ou eu calculo direto pela fórmula. Eu vou ter o y também. Assim, ficou claro que o vértice, sendo um ponto, tem duas coordenadas. O x sendo menos b sobre 2a e o y sendo menos delta sobre 4a. Essa, basicamente, é toda a teoria da função do segundo grau. É claro que tem que fazer aplicações agora para que os exercícios e todo o modelo fique claro. Mas isso nós vamos ver na próxima videoaula. Obrigado pela companhia, bom estudo e até mais.